Olá pessoal, estamos aqui no Ministério das Relações Exteriores, no prédio do Itamaraty, em Brasília. Tivemos há pouco uma reunião com o ministro Carlos França para tratar da grave situação na Ucrânia, crise humanitária, outros temas relacionados à guerra lá da Rússia contra a Ucrânia. Está aqui no lado o deputado Cláudio Cajado, que é o presidente da Frente Parlamentar de Amizade Brasil-Ucrânia, e também a deputada Paula Belmonte, os dois participaram da reunião. Deputado Cajado. Ficamos preocupados, mas ao mesmo tempo tivemos as informações importantes que o ministro nos passou a respeito das mães e pais de filhos brasileiros que têm mães ucranianas como barriga de aluguel. O governo federal está dando todo o apoio através da nossa chancelaria e também tiramos todos os brasileiros residentes lá. Então, ficamos felizes com essas informações e esperamos que o Brasil continue dando todo o apoio. Exatamente. Deputada Paula. E também ficamos felizes com a força tarefa que eles estão fazendo para apoiar exatamente os produtores rurais para que não possa ter exatamente a perda dos fertilizantes. Então, nós estamos aqui, na realidade, com essa força tarefa consumada que eles vão fazer exatamente para não ter nenhum impacto grande, porque a gente sabe que, infelizmente, pode haver na produção do Brasil. Exatamente. Então, a Comissão de Relações Exteriores da Câmara dos Deputados, também os parlamentares envolvidos, tem trabalhado diuturnamente esse caso. É uma guerra que está afetando o mundo todo. E nós, obviamente, também estamos trabalhando juntamente com a diplomacia brasileira para que ela possa se encerrar o mais rapidamente possível. Enquanto isso, a ajuda humanitária é fundamental e todos os nossos esforços vão no sentido de melhorar a situação lá e também aqui para os brasileiros sentirem, menos possível, esse impacto que está acontecendo lá.